E o Goiás volta a vencer no Campeonato Brasileiro, dessa vez diante do Havaí, encerrando uma sequência aí de três jogos sem vitórias, inclusive jogos onde foi derrotado por algumas equipes ali da parte de baixo da tabela, mas enfrentando uma outra equipe agora que briga na parte de cima, o Goiás consegue a vitória por 2x1 e se recupera na competição, chegando a 36 pontos, colando exatamente no seu adversário de hoje, o Havaí, que chega a segunda derrota consecutiva, levando novamente dois gols no jogo, porque já tinha sofrido isso contra o Sport, sofreu agora contra o Goiás, e dessa vez o Havaí não fez um grande jogo, diferente do que aconteceu lá contra o Sport, que mesmo perdendo tinha feito um jogo até interessante. Mas deixa eu explicar tudo o que está acontecendo em Goiás, em Havaí, deixa eu explicar tudinho para você, para você entender o que aconteceu nessa partida, e até mesmo um pouco do contexto, porque muita coisa aconteceu ao redor dessas equipes. Tudo isso você vai saber agora, depois da vinheta. Fala aí seus torcedores que estão em campanha de recuperação, sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader, deixa seu like aqui embaixo, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal para acompanhar os lançamentos, e marca o sininho para receber notificações, sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Também peço que você compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, para que outros torcedores recebam essa análise, assim como você. Então sem mais delongas, vamos começar aqui a análise, só que diferente do que normalmente eu faço, eu não vou começar pelas escalações, porque antes de falar disso, eu quero falar um pouco do contexto dessa partida. O Goiás perdeu de 1x0 para o Botafogo de Ribeirão Preto, na última rodada, uma derrota que foi muito semelhante a uma outra derrota, também aí pelo Campeonato Brasileiro, que foi diante do Ituano, duas equipes que brigam na parte de baixo da tabela, e o Goiás acabou tropeçando nas duas. Com isso, o Esmeraldino se distanciou da galera do G4, ficando até então, até antes dessa partida de hoje, com seus 33 pontos. A torcida não ficou nada satisfeita, na verdade, a torcida já estava mordida há muito tempo, e inclusive com alguns jogadores, né? E aí começou a acontecer uma sequência de eventos que a gente tem que pontuar, tá? A torcida, as torcidas organizadas do Goiás, organizaram um boicote ao jogo. Eles entraram nas redes sociais com mensagens de que não iriam para o estádio, procurando uma espécie de uma campanha de torcida zero. A ideia era justamente um protesto diante dessas apresentações ruins do Esmeraldino. Continuando os problemas do Goiás, houve o desligamento de um jogador que acabou de chegar, o Matheus Gonçalves. Pois bem, no Goiás ele foi desligado, a nota oficial é de que foram problemas internos que ocasionaram esses desligamentos. Lembrando que ele chegou na janela de transferência desse meio do ano agora, em julho. Então é um desligamento muito estranho. Além disso, pelo boicote da torcida, houve uma movimentação dos ambulantes que prestam serviço ali na porta da Serrinha para o jogo, que tiveram que ser mudados de lugar onde eles normalmente ficariam. Eles saíram de lá por medo de represálias e protestos da torcida fora do estádio. E cara, tudo isso junta um pacote de problemas que são realmente graves. Quando você pensa que uma equipe que tem um orçamento dos maiores da Série B não está brigando no G4. Isso, o Goiás chegando para receber o Havaí, que vinha de uma derrota para o esporte, mas é uma equipe que até que não vem fazendo um campeonato ruim, claro que o Havaí briga na parte de cima da tabela e é um dos candidatos a uma vaga do G4, mas vem tropeçando principalmente nos seus rivais diretos. Perdeu para o Coritiba, perdeu para o esporte e agora enfrentaria um outro rival direto, que é o Goiás, que mesmo que estando um pouquinho mais distante com 33 pontos, continua sendo uma equipe que, em caso de algumas vitórias, volta para a disputa. Pois bem, agora colocando as escalações na tela, vamos lá. A gente tem um Goiás vindo com o 4-3-3, com o Paulo Baia pela esquerda e o John Vasquez pela direita. Esse John Vasquez, que no jogo passado contra o Botafogo, eu inclusive analisei e falei para vocês, que foi, na minha opinião, talvez o melhor jogador do Goiás na partida, porque demonstrava muito ímpeto, muita vontade e determinação no jogo. Era um dos poucos, inclusive, do Goiás que faziam isso. Pois muito que bem, o Havaí jogando ali quase num 4-2-1-3 também, avançando algumas peças ali e deixando como peça principal centralizada o João Paulo e o Wagner Love à frente como centroavante. Só que agora começam algumas críticas ao Havaí, tá? Por quê? Se no jogo contra o Sport, o Havaí fez uma partida competitiva, mesmo perdendo, nesse jogo contra o Goiás, eu não entendo qual foi o papel que o Enderson Moreira armou para enfrentar o Esmeraldino. Tudo bem, está jogando fora de casa, é sempre complicado, mas primeiro, não havia pressão da torcida, porque o boicote da torcida do Goiás funcionou e muito bem. Deu um público baixíssimo no estádio da Serrinha e não houve pressão da torcida em cima do Havaí. Agora, no começo do jogo, antes do jogo começar, o Enderson deu uma declaração falando que tinha que respeitar o adversário, que mesmo o Goiás, num momento que não é muito bom, deveria ser respeitado por sua estrutura, por seus jogadores, enfim, aquele papo de pré-jogo que é habitual de todos os técnicos. Só que ele levou isso a pé da letra demais, porque o Havaí, no primeiro tempo, simplesmente não chutou a gol. Não chutou a gol. E você pode estar se perguntando, pô, mas você está falando aí principalmente do Goiás, aí você está fazendo análise com o viés do Goiás, mas você está falando mais do Havaí? Então, como vocês sabem muito bem, essas análises são imparciais, e eu falo dos dois times. Claro que eu vou sempre defender o futebol goiano, mas não deixo de passar informação a você, torcedor do Leão da Ilha. E essa é a informação que você precisa saber. O seu time, pelo menos no primeiro tempo, não entrou em campo. Não entrou em campo. Já o lado do Goiás, armado desse 4-3-3, tinha o Rafael Gava muito preso no meio de campo. O John Vazquez muito preso do lado direito, e as outras peças fixadas nos seus devidos quadrados. O resultado é que toda jogada do Goiás saía pelo lado esquerdo nos pés do Paulo Baia. E aí eu preciso fazer algumas ressalvas. Pode ser até uma certa crítica, mas não leve isso para o pessoal. Eu não estou aqui para ensinar nenhuma torcida como se torce para o seu time, e nem como se protesta. Longe de mim, tá? Eu acredito que todo protesto, toda torcida é válida com a educação, enfim, essas coisas. Respeito todos. Agora, eu queria entender de verdade qual é a justificativa para a torcida do Goiás estar avaiando o Paulo Baia, que sinceramente, pelo menos na minha opinião, foi o jogador que... Foi o único jogador do Goiás que buscou o jogo. Era o único jogador que tentava alguma coisa, tá? O Edu como centroavante, nada. O Rafael Gava, preso no meio de campo, nada. O John Vasquez, do lado direito, só fazia falta. Se no jogo anterior eu falei dele positivamente pela vontade, nesse jogo eu tenho que criticá-lo, porque ele exacerbou a vontade. Toda hora ele fazia falta. Me admiro muito que ele tenha terminado o jogo, para começo de conversa, tá? Que ele tenha terminado o jogo, que eu digo sem ser expulso, né? Porque ele foi substituído no segundo tempo. Mas, cara, toda hora ele fazia uma falta. E assim, um time que precisa de cabeça no lugar para voltar a ter um bom futebol, você primeiro na torcida, você precisa apoiar o seu time. Precisa apoiar o seu time contra o adversário. O Paulo Baia, ele estava pecando pelo excesso e não pela omissão. Ele estava buscando o jogo. E aí você pode até, às vezes, ficar... Não quero que você fique bravo comigo, achando que eu sou um defensor do Paulo Baia. Por que não? Ele errou e errou muito. Ele estava errando as decisões toda hora. Mas ele não se omitia do jogo. E o primeiro tempo, ele terminou o primeiro tempo sendo vaiado. Sendo que, na minha opinião, ele foi o melhor jogador do Goiás no primeiro tempo. Por mais que ele tenha errado quase tudo. Inclusive, o último lance do Goiás foi um cruzamento na área que... Passou longe de ser um cruzamento. Foi uma bola isolada do lado esquerdo que foi cobrada pelo Paulo Baia. Mas, cara, era o único jogador que tentava alguma coisa. No primeiro tempo, o Goiás só teve uma bola na direção do gol. Que foi um cruzamento, se não me engano, até foi um escanteio. Posso estar enganado, tá? Um cruzamento vindo da esquerda que o Marcão cabeceou sem marcação na pequena área, praticamente. E o goleiro do Havaí fez uma defesaça. Fora isso, nada. É uma aposta de bola que o Goiás teve. Exacerbado, inclusive 70%. Mas que quase não foi produtiva. Paulo Baia deu uns chutes ali do lado esquerdo. Teve uma finalização fraca do lado direito. Só, tá? O Havaí não jogou. Todas as bolas eram chutões. Tanto do Goiás quanto do Havaí. Dicas de passagem, tá? Chutão de um lado pro outro. O Tadeu estava armando o time do Goiás. Chutando lá da defesa. Buscando o Paulo Baia do lado esquerdo. E até foram boas jogadas, tá? Esses lançamentos do Tadeu. Mas era só. E é muito pouco pra duas equipes que estão querendo chegar no G4. E aí a crítica vai principalmente pro Havaí. Porque o Goiás já vem numa fase negativa. Mas o Havaí até que vinha bem. O jogo que o Havaí fez hoje não condiz com o time do Havaí. Tá? Pelo menos o primeiro tempo. E o Wagner Love. É a mesma crítica que eu fazia a ele quando ele estava no Atlético Goianiense. Eu faço a ele no Havaí. Pra mim. Quando você vai jogar com um time que você precisa de velocidade. Você não joga com o Wagner Love. Ele tá velho. Com todo o respeito ao cara. A toda a carreira de futebol dele. Todo o tempo dele dedicado ao futebol. Mas cara. Tá lento. Tá velho. Tá cansado. Você vê que em campo ele não consegue ter o pique básico pra chegar na bola que o Havaí precisava. Segundo o tempo veio. E aí o Goiás fez mudanças. Claro. Com todas as vaias ao Paulo Baia. Ele acabou substituído pelo Wellington. E aí vai o mérito do técnico. O Wagner Mancini. que fez a substituição precisa. O Wellington entrou caindo pelo lado direito no lugar do Paulo Baia. O John Vasquez ficou mais móvel em campo. Ele ficou solto. Ele tava preso do lado direito. Ele ficou muito mais móvel pelo meio. O Rafael Gava colou mais nele do lado esquerdo. E o Edu ficou mais livre também dentro da área. Resultado. Logo na primeira jogada praticamente do Wellington. Ele faz uma jogada pelo lado direito. E consegue uma bola rasteira cruzada na área. Que passa pela defesa inteira do Havaí. Chegou. tinha três jogadores do Goiás dentro da pequena área pra finalizar. Qualquer um deles ali escolheu e botou pra dentro. No caso foi o Rafael Gava. Que fez mais um gol. Vem fazendo bons jogos desde que o Mancini voltou. Desde que o Mancini assumiu. No caso do Goiás. O Rafael Gava vem fazendo relativamente bons jogos. Quando tá solto em campo. Fez o gol. Que dava o número inicial ali da partida. Abriu o placar. 1x0 pro Goiás. O Havaí mesmo levando o gol não saia de trás. Era uma equipe que tava muito presa com suas linhas muito compactas. Só que na defesa. E aí o Anderson Moreira foi mexendo. Foi tentando dar mais mobilidade pro time. Só que em uma bola parada o Goiás faz um cruzamento vindo do lado direito. E o Edson Felipe sobe sozinho. Livre de marcação. Uma cabeçada certeira no canto esquerdo do goleiro do Havaí. Fazendo 2x0. Era só aí só nesse momento que o Anderson Moreira soltou o Havaí. Soltou o time pro ataque. E aí começou-se uma trocação mais legal. O Goiás depois do segundo gol diminuiu o ritmo. Teve algumas substituições. Entraram inclusive dois pedrinhos. Um pedrinho no Havaí e um pedrinho no Goiás. Mas o do Havaí me pareceu um pouquinho melhor. Entrou um pouco melhor no jogo. Teve uma mobilidade legal. Principalmente pelo lado esquerdo. E nessa do Havaí melhorando a partida conseguiu uma jogada de cruzamento onde teve uma cabeçada e aí a bola acabou sendo cabeceada na entrada da pequena área. O Tadeu deveria ter ido na bola. Ele hesitou e não saiu na bola. O jogador do Havaí cabeceia. O Tadeu ainda tenta defender mas a bola entra do lado direito. Gol do Havaí com 37 a 38 minutos do segundo tempo. E eu já pensei logo. Se sai o empate do Havaí isso vai ser uma tragédia. Não foi um jogo glamuroso. Não foi um jogo belíssimo de ambas as partes. mas o Goiás pelo menos estava fazendo uma coisa que não vem sendo muito habitual do Esmeraldino. O Goiás estava agudo efetivo chegava perto da área e concluía a jogada. Coisa que não vem acontecendo nos últimos jogos do Esmeraldino. E ele fez isso no segundo tempo. Só que no final do jogo o time acabou cansando o Edson até machucou ali no finalzinho. Teve uma lesão ali no joelho foi no sacrifício no restinho do jogo. mas o Havaí não estava com energia para tentar o empate. Conseguiu achar o seu gol tentou ainda sair ali no abafo no finalzinho mas conforme os acréscimos foram chegando o Havaí me pareceu desgastado e aí a força para buscar o empate se esvaiu. Por fim o juiz apitou fim do jogo o Goiás vence chega a 36 pontos cola no Havaí com 37 e digamos assim volta para a briga porque o primeiro time dentro da zona de classificação é o Vila Nova com 42 então todo mundo até seus 34 35 ainda tem chances tem muito campeonato mas pelo menos para o lado do Goiás tira um peso daquela situação a torcida obviamente se anima um pouco mais dá uma tranquilizada até para o Mancini poder continuar fazendo o trabalho dele com mais tranquilidade com mais calma já o Anderson Moreira do Havaí começa a preocupar porque o time quando está jogando da forma como jogou hoje não demonstra perigo ao adversário é um time muito muito tranquilo de se jogar muito previsível toda bola no Wagner Love é facilmente marcada tá o primeiro tempo então foi assim um baba tá para o Dieguinho para o Edson Felipe mesmo fazer a marcação no Wagner Love e os outros jogadores pouco apareceram João Paulo vindo de trás sumido totalmente o Nathanael que apoia muito muito preso para a marcação do Dieguinho então assim cara o time muito muito apático o Havaí muito e o Esmeraldino com o segundo tempo bom que fez mereceu a vitória mereceu e mereceu os pontos que conquistou em casa primeiros três pontos depois de uma sequência ruim aí que dá um pouco mais de ânimo e fôlego para o Esmeraldino voltar a sonhar para brigar pelo G4 brigar ali buscando quem sabe uma classificação para o Havaí nada de terra arrasada está pertinho ali ainda obviamente dá para brigar ainda pelo G4 também mas precisa se recuperar e recuperar rápido agora o principal o Havaí precisa fazer jogos melhores contra as equipes que brigam diretamente pelo acesso mas e aí o que você achou desse jogo o que você achou dessa vitória do Goiás desse protesto da torcida também o que você achou dessa situação que aconteceu com o Esmeraldino dessa rodada do Brasileirão da Série B o que você está achando dessas vitórias e derrotas lembrando que mais cedo o Novo Horizontino venceu exatamente o Botafogo de Ribeirão Preto que tinha vencido o Goiás e venceu com três jogadores expulsos conseguiu essa vitória e assumir a liderança isolada como vocês viram na classificação mais cedo aqui no vídeo e aí o que você está achando de tudo isso deixa aí nos comentários que eu quero a sua opinião se inscreve no canal e deixa o seu like se você gostou dessa análise se você gostou desse conteúdo eu peço que você me faça a gentileza de deixar o like que me ajuda demais com o alcance do vídeo a outros torcedores e marca o sininho para receber as notificações quando sair um vídeo novo aqui no canal peço também que você compartilhe esse vídeo com seus amigos para que outros torcedores recebam a análise assim como você e considere ajudar o canal a continuar fazendo esse trabalho entrando para o grupo de membros do WhatsApp o Gader Futebol Clube a partir de 1,99 você entra no grupo de membros onde tem conteúdos exclusivos antecipados tem notícias durante todo o dia do futebol nacional e internacional comentaristas do YouTube para falar com você membros especializados em futebol figurinhas stickers memes e muito mais a partir de 1,99 beleza vou ficando por aqui a gente se vê nos próximos vídeos um abraço de torcedor para todos vocês e aí e aí e aí Obrigado.